Música Ali em cima estava colorido, perdi essa coloração porque eu estava jogando vídeo do computador, a lua aparece, a soma está lá escondida, olha lá, está escondida atrás das nuvens. Agora são 5 horas e 16 minutos, e o Xixová está com poucas dúvidas, olha quem está aí, uma pomboca. A lua apareceu de novo, ela aparece e some, eita, as sarinhas de manhã cantam bem, Música Meu marido falou que está temporal em Santos, mas aqui, olha, está de boa, e a cidade é do lado, olha. Música 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 Aquele cheirinho de terra molhada Aproveitar enquanto não tem trânsito Para mostrar a pista Se molhando Então foi dali que eu peguei a plantinha Que eu adotei hoje Estava jogada fora Hum, tão gostoso esse cheiro de terra molhada Solta lá, a sensação é de calor Agora está refrescando com a chuva O chichovato está claro Ali tem umas árvores assim Corderosas Gostei do cartaz Olha o lado de São Paulo Chapazão ainda 17, 17 Chovendo Chão molhado 17, 23 Diz que Santo está com chuva de granizo Estourou o transformador No morro Nova Cintra E aqui está de boa Mas eu escutei trovão Olha o lado oeste está de boa Aquela chuvinha Aquela chuvarada Mas tem sol Sol e chuva Casamento de uva Chuva e sol Casamento de espanhol Assim a gente brincava quando criança Com esses piseiros Com esses piseiros Aqui está de boa Pelo menos por enquanto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu ouvi trovões Mas na hora que eu pego o celular Não tem trovão É sempre assim Até eu arrumar Para filmar Já passou É e a rampa não dá conta Que desse lado A gente tem que ouvir Mas a rampa não dá conta De tanta água Já começou a encher a rampa De volta ao lado 18 horas Abriu o lado de São Paulo Olha quem chegou Cadê você? Acho que é outro É uma terra abençoada Tem muitos passarinhos Olha como é que é lindo Tirar o zoom Para todo mundo que gosta De olhar passarinho 18 horas Está assim Nossa, incrível Ter limpado o lado de São Paulo Olha Dá para ver o O morro da serra ali Olha O pedaço da serra do mar Ali Está vendo? Legal, não é? Sim Cortou o sol lá Para trás Está bonito, não é? O brincar com o passarinho Ele estava subindo Ele estava procurando Ah, foi embora Assobiando Com o ver Oh, que imagem bonita Quando ele voltava Vocês voltaram Eu brinco com ele Porque eu subi Aí ele ficou procurando Ele ficou olhando para trás Ah, faz sentido Ele ter ido para lá Poxa, mas Assobiando aqui Ele vai procurar para lá? Eita, que farinha Esse é o mais pra dentro Da Fofinha 18 e 10 Olha o morro do sol lindo Ontem estava cheio De planetas em volta Deve estar ainda Não? Pertinho do sol Múltiplo de planetas Eu vou olhar no sky map É, eu olhei no sky map Assim, perto do sol Meio que alinhado Está Júpiter, Saturno Plutão De um lado Do outro lado Está Mercúrio E Vênus Que legal, não é? Como muda de um dia para o outro, não é? Eu estou gostando desse aplicativo Dá para baixar esse aplicativo Dá para baixar esse aplicativo Eu tenho no celular esse aplicativo Só que no meu celular Só funciona no modo manual O modo automático Precisa de giroscópio E no meu celular não tem Olha que gracinha Olha que gracinha Passarinho faz Faz pirueta Esses passarinhos É aquele que estava aqui Que eu assundiei Ele fugiu Ele foi procurar A amiguinha dele Só que só Só está ele Agora Tirar o Tirar o 18,24 Olha o formato da nuvem Tem formato Mas não está perigoso não Aqui está light Só o formato da nuvem Que é estranho Olha, abriu o lado de São Paulo Está ficando azul De novo o chão O passarinho E a filha É, minha amiga que mora lá em São Paulo Falou que lá no Bixiga Está azulzinho agora Nesse momento Não está tempo feio Não Olha o bicho que passou Cadê eles? Que foram? Eu não peguei Olha atrás Olha o bicho Olha o bicho Que efeito legal 18,29 Adoro esses efeitos de nuvem Com o sol atrás Acho que fica tão bonito Está um pouquinho abriado Fica bonito Lindo Demais Passando ônibus aí embaixo Nossa, hoje está tão limpo Em cima Tão limpo Os 8h36 Que eu não estou conseguindo Sair da janela Estou voltando Estou muito da hora Estou voltando para a janela E tem sempre uma imagem bonita Olha que interessante Com as nuvens Muito interessante É muito churro O sol 18,53 Ainda ouvimos os pássaros E as cigarras Boa noite Pessoal Ai que bonito Que está o xixu O sol lá atrás Está lindo Olha que bonito Agora sim Boa noite Pessoal E aí